É respirar para o nariz, é para a boca e isso é para o nariz. Só quando eu quero respirar, para a boca. Tem que ser para o nariz, não é? Para a boca, para o nariz. E respirar para fora. Para respirar, para ter mais ar. Tem que respirar. É para a boca. É para o nariz. Para o nariz. Para o nariz. Para o nariz. É para o nariz. É para o nariz. É para o nariz. Amém. 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 Amém.